Olá, esse é o nosso vídeo para o Demo Day Sergipe 2014. O nome da nossa startup é The Codemaster. O nome da nossa apresentação é Suporte à Programação Segura. Qual é o cenário atual? Bom, desenvolvedores não possuem o conhecimento necessário tanto para não adicionar vulnerabilidades no código fonte quanto para remover as vulnerabilidades já existentes. Isso acontece porque a maioria dos cursos de programação não possuem disciplinas voltadas para a área de segurança. Mesmo aquelas que possuem, essas disciplinas são isoladas e assim que o aluno tira a nota necessária, ele não precisa mais se preocupar com o assunto. O segundo ponto é o elevado número de vulnerabilidades. Existe o relatório do OASP com as 10+, o livro muito famoso com as 24 vulnerabilidades. Então, acaba que fica muito complexo para o desenvolvedor enquanto está programando, lembrar de todas essas vulnerabilidades. Ferramentas podem auxiliar os desenvolvedores, porém, grande parte das ferramentas existentes possuem uma alta taxa de falso positivo e uma baixa performance, o que acaba desestimulando o uso delas pelos desenvolvedores. Como consequência desses três pontos, nós temos que empresas estão perdendo dinheiro e reputação. Existem vários casos famosos desse tipo. O que a sua startup faz? A nossa ideia é prover soluções para ajudar empresas e desenvolvedores a produzir software com maior qualidade. No quesito segurança, pensamos em fazer isso de três maneiras. A primeira é através de ferramentas desenvolvidas pela nossa empresa. A segunda, através de consultorias e também por meios de cursos de capacitação para os desenvolvedores. Qual é o produto ou serviço da startup? O ESVD, ou Detector de Vulnerabilidades de Segurança em Tempo de Programação, é um plugin para o Eclipse que ajuda os desenvolvedores a produzir códigos mais seguros, minimizando e ou excluindo vulnerabilidades do código-fonte em tempo de programação. Atualmente, ele dá suporte a 11 vulnerabilidades, tais quais SQL Injection, Cross-Site Scripting, porém, precisamos de mais pesquisas para suportar ainda mais vulnerabilidades. Esse plugin está disponível através dessa URL e ele pode ser baixado gratuitamente. Esse código foi usado em um experimento, onde nós pedimos aos desenvolvedores para apontar eventuais problemas no código. Mas o que aconteceu foi que a maioria disse que o código não possui problemas. Porém, ao analisar com mais calma esse código, é possível detectar que ele possui seis vulnerabilidades graves que precisam ser removidas do código. Falando então um pouco do nosso ESVT, as ferramentas atuais utilizam a estratégia de detecção tardia e o nosso utiliza a detecção em tempo de programação. As ferramentas atuais utilizam a técnica de casamento de padrões e o nosso utiliza a de análise de fluxo de dados. Essa última é bem técnica e nós não vamos falar hoje, porém, iremos entrar em detalhes da primeira. A detecção tardia acontece da seguinte maneira. O desenvolvedor passa horas, dias e até mesmo semanas desenvolvendo e somente quando sobra tempo ou alguém o obriga, ele executa as ferramentas. E depois de executar essas ferramentas, o que ele recebe de volta são relatórios com dezenas, centenas de vulnerabilidades. Ou seja, praticamente todo o trabalho feito foi em vão. Já usando a detecção em tempo de programação, o que acontece é, enquanto o desenvolvedor está programando, veja que a cada statement que é adicionado, o plugin roda em background. Se nada for encontrado, não tem problema. Porém, quando ele encontra uma vulnerabilidade, aí ele exibe e informa ao desenvolvedor que pode optar tanto por remover a vulnerabilidade ou ignorá-la e continuar programando. Mas veja que agora ele tem um relatório com uma, duas vulnerabilidades, ao invés de dezenas. Essa tabela mostra o resultado de um dos experimentos que nós fizemos com as três principais ferramentas do mercado e a nossa. E esses dados, esses valores variam de zero a um. A nossa ferramenta chegou a um valor de 88% de precisão e de 11% de falso positivo, ganhando então em todos os quesitos em relação às outras ferramentas. Esse resultado pode ser conferido na URL que está sendo exibida. A formação técnica da nossa equipe é, nós temos três membros, eu, Luciano Sampaio, Igor Oliveira Vasconcelos, Patrícia Santa Bárbara, todos com bastante experiência no mercado e experiência também em lecionar. Existe um vídeo no YouTube em português com uma demonstração de como utilizar o plugin. Obrigado.